Que tal pedalar e deixar a parecida mais sustentável? Então sobe na bike e bora com a gente! Vem aí mais uma edição do Bora de Bike, desta vez em Aparecida de Goiânia. Dia 7 de julho, no Parque Municipal Elmar Arantes Cabral, na Vila Alzira. Entrega de kits a partir das 7h30 e saída do passeio às 8h30 da manhã. São 12 quilômetros de lazer em uma manhã com muita diversão. Faça já sua inscrição grátis pelo site www.boradebike.com.br Os primeiros 1.500 inscritos ganham um kit com camiseta, squeeze e uma mochila. Bora de Bike Aparecida, vem pedalar com a gente! Realização, Record TV Goiás. Oferecimento, Unimed Goiânia. Cuidar de você, esse é o plano. Pensou em pedalar? Pensou Fernando Bicicletas, o seu Bike Shop em Goiânia. Laboratório Atalaia. Quem vem, tem um bom motivo pra voltar. Apoio. Prefeitura de Aparecida. Fazendo cada vez mais.